Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, estou a quase 20 horas acordado, tô aqui, ó, moído de sono na live, velho. Mas vamos abrir caixinhas e fazer uma outra coisa muito importante aqui no csgol.net, papito. Inclusive, se você quiser entrar no csgol.net, entra pelo link que tá aí na descrição, clica no botãozinho verde e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, usando o cupom SAULLO, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente R$7.000,00 pra 10 vencedores. R$7.000,00. E as skins são essas, ó, as skins são essas, inclusive eu vou começar retirando algumas delas hoje. Só que eu preciso pegar mais duas AKs dessa. Mas eu vou começar a retirar essas skins hoje mesmo pra vocês. E pra participar do sorteio dessas skins é só usar o cupom SAULLO no csgol.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então, rapaziada, vamos lá. Eu preciso pegar mais duas AKs dessa. É o que eu vou tentar fazer já logo de início aqui, velho. AK-47. Eu preciso de duas case hardneds dessa de R$100,00. Será que tem alguma? Acho que essa daqui é de R$104,00. Eu preciso de duas, mano. Será que já vem de primeira? Não. De primeira nunca vem, né, velho? De primeira é complicado. Vamos lá, de segunda então, vai. Não veio também, não. De terceira é, mano, 85% de chance de vir. Não, é de quarta que geralmente vem, velho. De quarta, às vezes vem. Aí, é nossa. É nossa. De quarta vem, velho. Bora. E na quinta, de quinta tentativa, vem de novo. É double. É pum, pum. Aí, ó. Falei. É papum, 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 papum. E é isso, mano. Pegamos então todas as skins aqui que a gente precisa e já vamos começar solicitando algumas delas, mano. Já peguei aqui as faquinhas. Vamos ver como é que elas vão vir. Lembrando que todas essas facas são de vocês, mano. E pra ganhar essas skins é só usar o cupom Saulo aqui no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. É a coisa mais fácil do universo. Vamos lá, que ainda sobrou aqui 700 bônus. Vamos abrir umas caixinhas do Fallen, velho. Bora. Cinco caixolas do Fallenzeira, velho. Podia passar, né? Porra, se passasse, tava God. Mais duas. O Fallenzão, aí é abalo. Mano, eu vou abrir 10 caixas Saulo aqui só pelo roleplay. Já foi, velho. Já foi ausente professor, ausente total, velho. Mano, veio a faca, papito. Veio a faca. Em 10 caixas veio a faca. Chama que chama que chama. Sem doleta, irmão. Só a faca já foi sem doleta. E fica vendo... Não, não vou tentar agora. Olha aí o Kirks. Kirks. O Kirks abriu uma caixa Saulo. Ganhou... Acabou de abrir, velho. Caralho. Ele abriu duas. Ele abriu duas caixas Saulo. Foi duas seguidas. Velho, ele ganhou uma Caffil Injector. E uma Desert Eagle Print Stream. Mano, mais ou menos 200 dólares. E ele gastou 37. Eu também, só que eu não consegui o mesmo profit que ele. Porque ele foi absurdo. Mas será que o Stonks abri de duas em duas? De duas em duas. Vamos ver. Não. Não. Não, quero tentar fazer essa proeza igual a dele, velho. E ó, chegou algumas skinzinhas. Cláudio, eu vou aceitar tudo. Porque elas já são de vocês. A gente só vai torcer pra alguma delas vir com bastante azul mesmo. Chegou. A Ursus. Já vamos aceitar ela. Ou a gente vê no jogo. Aí se não tiver tão legal, a gente devolve. O que vocês acham? Ó. Aceito essa daqui ou tento outra? Outra, outra. Eu também acho, velho. A Ursus. A Balu. Ó. Essa cá eu gostei, velho. Essa cá eu gostei. Seja bem sincero. São cinco AKs, tá, galera? São cinco AKs. Essa pode ser uma delas, velho. Eu achei interessante esse azul aqui, ó. Eu vou aceitar essa AK porque... Sei lá. Ela tá bem dourada em cima. O Penty tem um dourado, um blue aqui bem legal. E tem bastante blue aqui também nessa região. Mano, essa survival tem alguma coisa especial nela. Ela é veterana de guerra, vale 640 reais. E ela tem uma name tag nela 0.97. Ou seja, o float dela deve ser terrível. Terrível. Mas tá ali, ó. O World Hashtag 3. Ou seja, é a top 3 do mundo. Em alguma coisa. Eu só espero que não seja de pior float do mundo. Porque tá aparecendo, tá aparecendo. Vamos ver aqui qual que é a da fita. Senhor da glória. Porra! Senhor da glória aqui, velho. Porra! Olha, essa porra tá blue jam, meu irmão. Só que o float é tenebroso. O float é tenebroso. Mas eu vou aceitar essa daqui, velho. Essa aqui é de vocês. É de vocês. Só que às vezes, mano, esse float desse... Opa, chegou mais coisa. Chegou mais coisa. Vamos dar uma olhada nessa... Na nômade. Ó, claro. A nômade vale... Brum, brum, brum. 800 reais. Vem veterana de guerra também. Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Ó, a nômadezinha. Brum. E aí, a nômade? A nômade devolve? Deve ser a top 3 veterana de guerra blue jam. Será? Vou devolver então. Outra hora a gente pega outra. Temos algo. Porra, que faca top, irmão. Caralho. Olha. Olha a ponta dela, velho. Chama, chama. Vou aceitar ela aqui, clã. Então, o que nós pegamos e o que nós recusamos? Vamos dar uma olhada. Recusamos a nômade. Recusamos a ursos. Aceitamos a K. Aceitamos survival. E aceitamos a flip. Ó, o que ficou sobrando, rapaziada? Ficou sobrando essas skins aqui que eu tenho que solicitar depois. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo solicitar essa de 104 dólares agora, já que a outra já veio. Às vezes consigo. Aí, consegui. 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 Maravilha. Todas essas 10 skins vão ser de quem utilizar o cupom Saulo, velho. Vão ser 10 vencedores diferentes para as 10 skins. Top, né? Vamos ver aqui a primeira faquinha de vocês, então. Ó, é a survival. Ela realmente está muito desgastada, que ela fica escura até mesmo com a iluminação muito absurda nela. Porém, o backside dela está blue demais, irmão. Essa faquinha aqui, ela é diferenciada. É sim uma skin muito diferenciada. Eu nunca tinha visto uma skin desse jeito. Ela tem sim aí top 3 do mundo de alguma coisa, ou seja, ela é rara. Não sei o que é top 3 nela. Se ela é o pior float do mundo, ou se ela é, sei lá, a terceira melhor blue jam no backside do mundo, das veterana de guerra. Sei lá, eu arrisco dizer que ela é top 3 pior float do mundo. Ela é blue jam no backside. E, mano, usar a casinha, se liga na cá. Porra, essa cá está maravilhosa, ó. Ó, ela está com bastante dourado. E quando inspeciona... Olha aqui, quando recarrega ela também dá para ver um azul ali na ponta do paint, que é bem legal. Ela está bem douradona com a parte azul ali na região da madeira. Fica legal também. E quando a gente está dando bala, ó, fica uma parte bem azul aqui também, perto da direita do monitor, tá ligado? Fica bem show de bola. E agora vamos ver a flip do lado CT. E aqui está a flipzinha, papito. Olha só que show a quantidade de azul que essa faca tem. Também tem bastante dourado nela. Ó, mano, eu achei essa faca também bem louca, porque o azul está numa região muito, assim, calculada. É bem na ponta dela. Então, a pontinha da faca está full blue, velho. Então, isso dá um charme muito mais legal nela do que se tivesse um azul, por exemplo, no meio da faca. É, eu acho que na ponta desse azul ficou algo a mais, velho. Ficou algo a mais que me agradou. Me agradou bastante. Ah, e acabou de chegar a outra AK aqui, já vamos ver ela primeiro, né? Vamos ver ela dentro do jogo primeiro. Ó, caracoles! Mano, essa AK está muito dourada. Tá, porra! Mano, olha a quantidade de dourado que tem nessa AK. Não é cinza, tá ligado? É dourado, dourado pra caçamba. Se liga, clã. Mano, essa AK está tão dourada que chega até a... Deu o olho, de tanto que ela brilha, papito. Você é louco, olha isso, irmão. E esse azul no meio da AK, velho. Você é louco? Ficou muito show de bola. Olha isso, ela parece muito uma Gold Jam. Ela só não é Gold Jam 100%, porque tem essa parte azul no meio dela. Mas de cinza, né, ela não tem quase nada. Ela é mais dourada e azul mesmo. De cinza, não tem praticamente nada nessa AK. É uma das AK... É, esse adesivo aqui ficou NA pra caramba. Eu vou arrancar esse adesivo. Eu vou arrancar esse adesivo aqui. Full NA isso aqui, velho. Já tô raspando. Aí, ó. Ah, agora eu entendi o que ia ser. O adesivo, clã, tava tampando a única parte que é meio cinzinha da skin, ó. Que é essa parte aqui, ó. Ela não é dourada, essa parte. Ela é um pouco cinza. Porém, mesmo ela sendo um pouco cinza, ainda prefiro sem, velho. Ainda prefiro sem o adesivo. Vocês acham que fica melhor com o adesivo ou sem o adesivo? Não. Se vocês acharem que com o adesivo fica melhor, a gente usa um adesivo aqui, sem problemas. A gente coloca um nípio, ó. Tampa tudo, velho. Tampa tudo. Mas eu acho que sem adesivo fica legal. E também a pessoa que ganhar pode colocar um adesivo de preferência, né? Da sua preferência, a pessoa pode usar o adesivo nessa casinha. Bem nice, velho. Que AK topíssima. Vamos lá no csgo.net mais um pouquinho, velho. Que eu tenho mais umas skins aqui pra gente tentar ver o que a gente faz, tá ligado? Ó, mano, eu acho que eu vou deixar, na real, essas skins aqui no inventário. Porque todas essas aqui eu tenho que solicitar. Vai sobrar essa e essa. Que é 440 dólares. Mano, pra finalizar com chave de ouro, vamos abrir uma caixa de luva? Pra finalizar nossa aberturinha aqui com chave de ouro. Lembrando, sempre que você for depositar no csgo.net, deposito usando com o bolsado. Você tem 40% de bônus no depósito. Passa pra lá, velho. Não, pra lá, pra lá. Que é invertido. Foda-se, abri mais uma. Abri mais uma, velho. Ih, essa é a bala, não? Pera aí, velho. A gente tem 73 bônus. 2, 2, 6. 2, 2, 6. Muita calma nessa hora, velho. Uh, God. Caixa salda é uma salvada. A gente tem a chance de abrir mais uma caixa de luva, velho. Ah! Ai, meu Deus. Caixa de luva, se você não me dá nada de bom agora, eu só vou abrir caixa de faca daqui pra frente, velho. Caralho, eu consegui queimar mais merda. Porra! Aí é de lascar, velho. Quem confia aí no chat digitão? Quem aí do chat confia digitão? Então eu fui, velho. O chat digitou um, eu fui. Mas é isso, clã. No próximo vídeo aqui do canal, provavelmente no próximo ou no outro, eu vou estar retirando mais 3 AKs e mais 3 facas, essas daqui. Fechou? No próximo ou no outro. As skins, eu só vou remostrar pra vocês aqui, ó. As skins que pegamos hoje. Foram 4 skins. Essa AK aqui, muito linda, muito top. Essa faca que veio diferenciadíssima, velho. Muito diferenciada mesmo. E agora eu vou fazer uma breve pesquisa com a galera da live aqui pra ver o que que ela é top 3 do mundo. Essa flip, que eu quero saber agora o nome dela. O que que será que significa essa flip que a gente pegou, mano? Vamos ver. Detectar em idioma. O sexto dia de julho do ano Genze. Que caralhos é isso, irmão? Se alguém souber o que é ano Genze aí, fala pra nós. E ganhamos também essa AK aqui que, mano do céu, o tanto que essa AK brilha não tá escrito, irmão. Então, meus lindos, eu vou indo nessa. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like e se inscreve no canal. Um beijão, um do salvo pra todos vocês. Eu te dou um salvo no CSGO.net. E fui! Tamo junto, nens! Tchau, tchau, tchau.